Parabéns pela vitória. Hoje foi uma partida que o Fluminense conseguiu um bom resultado, 3x0, num jogo de ida, numa Copa, é um bom resultado. O jogo de volta lá em Belém é uma viagem longa e fica entre um jogo em Fortaleza, que tem uma distância de três dias, e um jogo aqui no Maracanã, contra o Atlético Paranaense, que é dois dias antes. Acha que esse resultado é um resultado que permite ao time, de certa forma, poupar alguns jogadores para esse jogo de volta lá em Belém e está dentro da sua ideia de planejamento isso? Não estou pensando nesse jogo ainda. O primeiro é de boa noite, ainda não estou pensando nesse jogo. A gente vai decidir isso com mais calma e quando estiver mais perto do jogo. A equipe fez uma boa partida, de maneira geral, no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente podia ter aproveitado um pouco melhor as finalizações. Tivemos espaço e chance clara para marcar, não conseguimos ampliar. Mas teve um comportamento defensivo excelente, não oferecemos praticamente nada de contra-ataque. Então, foi uma boa partida do time. Domingo, todo mundo ressaltou no título contra o Flamengo a motivação, a pré-eleção, e a gente viu a forma como o Fluminense entrou em campo, de uma maneira como poucas vezes a gente até vê, num nível muito alto de intensidade e de vontade, não só a tática, mas também esse lado psicológico e anímico. Como você faz para sair de um Fla-Flu, que foi nesse nível, um Fla-Flu é uma final, são 60 mil pessoas no Maracanã, e obviamente sem menosprezar o Paissandu, mas era a primeira rodada de uma competição mata-mata, mas que era contra um time que tecnicamente é inferior ao Fluminense, enfim. Como faz para motivar num jogo, porque a gente viu a forma como o Fluminense entrou no primeiro tempo, também entrou com uma intensidade muito alta. Como que vem essa motivação para poder motivar o time nesse primeiro tempo? Eu acho, Gabriel, o seguinte, acho que a gente está criando cada vez mais um compromisso, muito mais do que o resultado, o adversário, aquilo que a gente pode entregar, respeitar aquilo que a gente faz no nosso trabalho e respeitar o nosso torcedor. Eu acho que a conversa foi essa, acho que é um jogo que a gente tinha que entrar do jeito que entrou mesmo. Aqui, acho que no segundo tempo a gente podia ter aproveitado melhor, a gente criou situações e poderia ter ampliado um pouco mais o marcador. Mas de maneira geral, assim, de vontade, de poder se proteger, de não dar chance ao adversário, acho que isso a equipe cumpriu de maneira muito positiva. Não é igual, assim, é muito difícil. Eu acho que o principal objetivo era fazer, tentar ser igual, mesmo sabendo que ia ser muito difícil, mas ter uma queda pequena, que eu acho que isso a gente conseguiu. É muito difícil você fazer a mobilização para o jogo do Fla-Flu. A gente comemorou, a gente outro dia estava recebendo troféu, a gente não teve tempo de recuperar, não teve tempo para treinar, mas eu acho que se juntar toda a circunstância, do jeito que foi, e eu acho que a equipe conseguiu cumprir bem o seu papel hoje. Boa noite, Diniz. Boa noite. Marco Louro, da TimeWeb Sport. O Marcelo, quando chegou, todo mundo colocou em dúvida as condições físicas dele, sendo que ele entrou no primeiro jogo da Libertadores, entrou muito bem contra o Flamengo, e hoje também fez um bom papel. Não terminou nenhum dos últimos dois jogos, mas está tendo minutagem. A gente pode entender que ele já é parte do que a gente poderia chamar de time titular? Não, absolutamente. Tanto é que ele foi titular nas três últimas partidas. A gente tem que tomar cuidado. O Marcelo vinha num tempo de ausência, sem jogar, no campeonato de lesão, e também estava sem jogar de titular lá na Grécia, e as últimas duas temporadas no Real Madrid ele tinha jogado menos também. Então a gente tem que ir conversando, dando condição para ele nos treinamentos e nos jogos, para ele ir evoluindo gradualmente. Mas a gente está muito feliz que ele está aqui, mostrou toda a sua categoria, elegância e objetividade. Esses três jogos que ele jogou foi determinante para a nossa conquista do bicampeonato carioca. Boa noite, Diniz. Maicon Ribas, do Carioca, do Esporte Ribas. Parabéns pela vitória. O Fluminense praticamente sacramentou a vitória já no primeiro tempo, fazendo um placar de 3 a 0. E pelo que o pessoal estava falando lá fora, o segundo tempo parece que foi um pouco mais de testes, promoveu ali o John Kennedy, colocou até o Alexandre Jesus como lateral direito. Então o estilo de jogo dele é o mais sebravante ali na frente. E a torcida criticou um pouco a atuação desse jogador ali na lateral direita. Essa ideia de colocar na lateral direita, isso já foi treinado? Ele realmente já treinou nessa posição? Ou foi realmente uma questão de dar uma oportunidade para ele entrar no campo, já que não tinha vaga em outras posições? Ele tem treinado quase sempre nessa posição. Acho que é uma das alternativas para aproveitar aquilo que ele tem de melhor. A gente na frente tem bastante jogador agora. Tinha o Alan, que talvez tenha lesionado. O Lele, o John Kennedy, o Kano, o Keno, o Arias. Então ele acaba... E eu acho que é uma posição que pode ser que ele tenha um futuro mais promissor. Mas como atacante a gente já conhece, ele jogou aí na base do Sub-23 como 9, às vezes de ponta. E estamos tentando ver se a gente consegue encaixar ele numa outra função. De qualquer jeito, o teste foi bem válido. Diniz, boa noite. Bruno, da Globo. Diniz, vou te pedir licença para lembrar daquele jogo do Paysandu, lá de 21 anos atrás, de 2002, que o Fluminense também pega o Paysandu, também Copa do Brasil. Jogo aqui no Maracanã, você faz um dos gols da vitória. Queria que você falasse um pouquinho o que você lembra daquele jogo, o que você lembra daquele gol. E também, que aí eu perguntei para o Felipe Melo e para o Nino depois do jogo, e eles disseram que sim. A resposta deles foi sim. Se o Diniz, jogador, aquele Diniz que jogou em alto nível, teria vaga nesse Fluminense do Diniz? Ia estar no bolo, eu acho. Não sei se eu seria titular, mas estaria no bolo. O time tem minha cara, eu tinha vontade para chupar, jogar. E eu vivi um momento muito bom aqui no Fluminense, em 2001, 2002. Naquele momento, eu acho que eu teria vaga. Eu tive um momento bem interessante aqui. Mas a sensação daquele time que eu joguei aqui em 2001, 2002, que ia até 2003, metade do ano, era um time bastante unido também, que conseguiu precisar bem o Fluminense naquela ocasião. Não era um time que tinha grandes estrelas. Acho que o nosso jogador mais badalado era o Roger. Mas tinha muitos bons jogadores e tinha muita união o time. A gente disputou três campeonatos brasileiros, em 2000, 2002, 2003, no Brasil já tinha saído. Esses três campeonatos, a gente foi, acho que, nas quartas, acho que na Copa de Avelândia, primeiro do São Caetano, e foi semifinalista no Atlético Paranaense contra o Corinthians. Principalmente nesse ano de 2001, a gente era um time que tinha a chance bem grande de ser campeão. Então, eu tenho muitas boas lembranças daquele time, daquele ambiente. E foi ali também que eu comecei a minha relação com o Fluminense. Então, o Fluminense começou a minha história aqui dentro do clube. Eu tenho muitas boas lembranças daquele tempo. Lembra desse gol? Lembro. Ali a gente tinha acabado de nascer, se não me engano, a filha do Paulo César ali. Eu fiz o gol, a gente se reuniu e fez um balanço de ninar a criança ali. Eu lembro do gol, o Flávio tocou para mim e eu dei uma chapadinha ali. Diniz, a última pergunta não tem a ver com o jogo, mas é só para aproveitar o momento, ok? Ok. Essa pergunta não é ligada ao jogo, mas é para ele aproveitar o momento. Tá bom. Peço licença aí para fazer uma pergunta. É uma matéria que a gente está fazendo sobre a diferença de desempenho entre mandantes e visitantes no geral. Vários fatores conhecidos assim como torcida pesam para os clubes terem, os times terem mais desempenho, um desempenho melhor como mandante do que como visitante. A questão de desgaste, de não estar viajando, estar jogando em casa. E um estudo recente revelou que um fator também que pode pesar, que pesa, é a localização que os jogadores têm assim de costume de localização geográfica ali. Um ponto de referência, um banco de reserva ali, ele se situa melhor no campo, uma iluminação, até um gramado. Você lembra, você que foi jogador também, você lembra que isso, se isso pesa ali no jogador se sentir mais à vontade para conseguir render mais no campo, jogando em casa? Ah, esse negócio da localização, eu acho que pode ter alguma influência, mas eu não acho uma coisa determinante. Eu acho que são todos os fatores que você disse. Eu acho que o hábito de jogar no mesmo campo, a grama, se acostumar com a grama, a força da torcida quando está apoiando, ou você não ter que deslocar, poder descansar melhor para o jogo. Uma série de fatores corroboram para que as equipes mandantes tenham um aproveitamento melhor, mas esse fator que você falou, isoladamente, eu não acho que ele tenha um peso muito grande. Eu acho que é a soma de muitos fatores. Qual?